Música Aê, chegamos hein! Estamos no ar para todo o Brasil! Muito obrigado por permitir entrar em sua casa ou onde você estiver! É, valeu! Hoje nosso programa vai acelerar muito! Confira! Tem a primeira etapa da Poste GT3, manobras radicais com tratores no quadro na internet, equipe Adrenalama e ainda tem muito mais, viu? É, então bora começar a nossa labuta! O momento agora é da nação 4x4, ó! Tem lama, chuva, aventura, é, que adrenalina hein! Tudo isso no Rally Mitsubishi! Produção, aperte o play! Música Esse é o Mitsubishi Motorsport! A estreia da temporada 2015 do Rally Mitsubishi Motorsports aconteceu em Campos do Jordão, São Paulo, com um detalhe que os pilotos mais gostam! Eu gosto de chuva, eu queria que chovesse, mas enfim, vai ter bastante lama, já estou sabendo e ter bastante cautela para dirigir e bora! A expectativa é de ter uma prova bastante interessante, bastante competitiva, pelo que eu estou vendo, a gente não está com muito laço, muito balaio, mas a dificuldade, muita, é, muita mudança de velocidade e isso para o piloto dificulta muito! Música A minha expectativa é hoje, muita lama, graças a Deus, eu acho que está chovendo bastante, estamos precisando, mas que tenha muita lama e quanto a resultado, é mais curtir, vamos ver se a gente passa, fica nos 30% Música Viver uma vida 4x4 é adrenalina, aventura, emoção A gente conhece sempre um lugar novo, a prova é sempre um lugar diferente, então a gente conhece gente nova, lugar novo, a prova é muito gostosa de fazer, o evento é muito bacana, então é sempre, além do passeio, do Rally em si, o passeio é muito legal Música É uma experiência muito desafiadora, você se sente um piloto, um cara participando de um Rally, né, coisa que eu nunca tive a oportunidade de fazer e agora isso é a realidade Música Largando do centro de Campos do Jordão, mais de 250 carros seguiram o sentido São Bento do Sapucaí e cruzaram a divisa de Minas Gerais No caminho, muita adrenalina Curvas com um piso escorregadinho Música Bastante lama Música Além da neblina e uma garoa constante Música Música Quem levou-nos graças a Deus? Música Foi o piloto Alfredo Turcato e o navegador Camilo Música Mas vencer a primeira etapa do ano, ela dá uma força enorme para a gente continuar e buscar até o campeonato, né, porque a gente já foi campeão, mas a gente estava meio largado, digamos assim, né, e agora a gente ganhou uma etapa primeira do ano, então a gente está com força total para Não tem ninguém na nossa frente Música Na categoria Turismo, o primeiro lugar ficou com o piloto Luiz Rezende e a navegadora Débora Carvalho Música Então acho que hoje a vitória eu vou ter que dar o braço a torcer, valeu um pouco mais o piloto Música Meu amigo fez 600 e poucos pontos, foi em segundo, então se ele ficou em segundo, a gente já começou a comemorar quando chamou ele, né, que aí a gente já sabia que eram nós dois juntos A equipe Adriana Lama está lá na Serra da Canastra em Minas Gerais e durante as gravações encontraram uma família que estava ilhada há cinco dias querendo voltar para São Paulo Bom, eles não conseguiam atravessar o rio e a equipe com aqueles carrinhos, digamos, um pouquinho diferenciado, entrou em ação Vamos conferir, rodou! Música Música Tudo lá na mão, se o carro der o balanço para tombar a gente puxa Música Música Meu rolê, show de bola, hein? Bacana! Que lugar, hein? Música 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 Aqui a gente para toda vez que a gente passa aqui, né, caiu o jipeiro para prestar uma homenagem para eles, né, era uma família com quatro pessoas, né, aí nesse acidente três faleceram. Uma menina escapou, né, caiu fora do jipe, né, caiu fora do jipe, mas o que que aconteceu? Aí eles estavam vindo, né, e perdeu toda a parte elétrica do jipe, né, tinha um na frente e estava em dois jipes, aí o jipe da frente estava guiando, aí ele fez a curva, tinha uma poeira, alguma coisa assim, não sabemos explicar direitinho a fata ainda, ele perdeu, o jipe atravessou direto, né, foi capotando. Música 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 A gente estava falando do buraco da calça do Serginho, o Serginho está acabando, tem que passar gelol a noite. Passagem gelol o que eu estou acabando. Música Tem que passar gelol a noite. Tomei um capote que estou estragado. Olha a cachoeirinha lá, não tem tascada, é tudo louco. Música 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 Puxa que eu cuide de vocês. Meu Deus meu irmão. Estar na casa e ficar velho é porque eu vi uma coisa dessa, que merece. Servi� de Glasarim pra eu usar as coisas. Tá fora, né. Pior é o que a gente fez na vida é aquilo que merece, né. Música Música Podia ter sido um tromba em vez de pedro. Eu estou há cinco dias aqui em Delfinópolis, na cachoeira da Ilha de Pedra, onde tem o rio Babilônia, e lá eles estão... Aqui tem um rio próximo também, que corta também o rio Grande, e ele está inundou, porque faz cinco dias agora no carnaval que encheu, e desde então chove todos os dias e os carros não passam. Então é ilhado alguns carros aqui da Redonda. Nós encontramos o pessoal de São Paulo que está ilhado há cinco dias por causa do nível do rio, eles estão com carros normais e não conseguem passar. A gente vai tentar dar uma força e ver se consegue trazer a viatura da galera para cá. Eles vieram de São Paulo, vieram passear, e eles têm ali a cachoeira, têm casa, e eles não conseguem ir embora, porque o rio encheu, estava até ali no barro, e não tem como passar, porque os carros estão todos baixos, eles estão tentando, já faz cinco dias ir embora e não tem como. E aí 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 Chegamos num lugar maravilhoso desse, e não vamos poder deixar de nadar, né? É isso aí, equipe Pedra na Lama. Show e roda. Semana que vem tem mais, hein? Ó, depois do intervalo comercial, tem manobras radicais com tratores. Fica aí, é rapidinho. Daqui a pouco, estamos de volta. Vida é movimento. Pulsa nas veias, inunda os corações. De todos e de todas as coisas. Porque máquina também tem coração. Manter em movimento essas máquinas que impulsionam a vida no país, é o desafio e o compromisso da Bardal. Bardal. Há 60 anos, movimentando a vida no país. Tudo dá bem com o Bardal. A Estil Blindagens Especiais, uma empresa com mais de 15 anos de know-how no segmento de blindagens automotiva, hoje é considerada uma das melhores blindadoras do mercado, pois está sempre inovando e aprimorando as suas técnicas e serviços. Com o compromisso de superar as expectativas dos seus clientes, oferecendo sempre o melhor em segurança e credibilidade. Estil Blindagens. Voltamos! Agora é o momento do quadro na internet. O vídeo de hoje são manobras radicais com tratores. Pensa, se com o carro já é difícil, com tratores então, quero ver. Rodou! A Estil Blindagens Especiais A Estil Blindagens Especiais Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Na categoria Challenge. Será que a temperatura subiu? Enquanto eles vão cumprindo aí a reda oposta. Temperatura nesse momento na casa dos 23 graus. Subiu um pouquinho. A pista, 29 graus. A primeira volta de apresentação vai sendo completada. O grid de largada está na tela pra você. A pole position. Mais uma dele. Elias Azevedo. Ao lado dele na primeira fila do grid. João Paulo Mauro. Fábio Alves, o atual campeão, larga em terceiro. Tom Filho é o quarto colocado. Primeiro entre os pilotos da categoria Challenge Sport. Na quinta posição, Daniel Correia, que também é da Sport. O sexto é o Daniel Paludo. Em sétimo, Marcelo Sarcinela. Em oitavo, Vitor Scheid. O Sarcinela e o Scheid também são pilotos da Challenge Sport. E na quinta fila, Márcio Mauro e Ramon Alcarazco. Também dois pilotos da categoria Challenge Sport. Todo mundo vem pela reta. A luz vermelha está acesa. Vai começar a temporada 2015 da categoria Challenge. Espalha o pelotão na reta de largada. Olha como já vai lá por fora o Daniel Paludo. Pra atacar a posição do Tom Filho. Perto o traçado ali. Trouxe de volta. Se colocou à frente do Fábio Alves. Daniel Paludo já vem em quarto. Daniel Correia, o quinto, caiu pra sexta. O Tom Filho, o Daniel Correia. Toma do Tom Filho. A liderança da categoria Challenge Sport. Começa mal a temporada pro Vitor Scheid. Já com o pneu traseiro. Do lado esquerdo. Vai tentar toda uma volta lento. O Vitor Scheid não pode cumprir o anel externo da pista. Tem que cumprir o traçado todinho. Trazer pro box, trocar o pneu, voltar pra pista. Completamente comprometida. A corrida do Vitor Scheid. Veja só a situação dele. Vai se arrastando pela pista. Lá na reta oposta. Aí é pra frustrar qualquer piloto. Não, Rodrigo Melo. Com certeza. Na primeira volta. Quando ser isso é altamente frustrante. Mas dá pelo menos pra ele trocar o pneu. Voltar e treinar um pouco. Que tem outra corrida. E melhorar. Ele acabou de voltar pra correr com a gente. Não vai ser legal. Olha a chicotada que deu o carro do JP Mauro. Menos ruim pro Vitor Scheid. Ele vai marcar pontos na segunda corrida. Não compromete o desempenho dele em termos de campeonato. Mas a preparação, seguramente. Participa dessa corrida, mas não marca pontos. Ele pode evitar que o outro pegue. Ele vai ficar na posição que ele vai conquistar. Enquanto Daniel Paludo abre temporada de caça. Ao atual campeão, Fábio Alves. Elias Azevedo mantendo a liderança da prova com 597 milésimos de segundo de vantagem sobre. João Paulo Mauro. Olha só como veio o Tom Filho. Pra cima do Daniel Correia. Pra tomar a liderança da categoria Challenge Sport. É o meu lado que comemora. Que o Rodrigo Melo tem interesse direto nessa disputa aí. Tom Filho é o líder da categoria Challenge Sport. O Paludo chegou de vez. Chegou de vez pra disputar o terceiro lugar com o Fábio Alves. Só que aí não disputa, Daniel. Aí não disputa terceiro lugar, Daniel Paludo. Olha só a corrida do Daniel Paludo já saindo comprometida no início. Ele vinha buscando dar pé direito. Ali na saída do S de baixa. Pra sair o mais próximo possível do Fábio Alves. A traseira do carro foi embora. Ganhou vida própria. Fica atravessado lá. Sem condição de disputar a vitória nessa primeira corrida. O gaúcho Daniel Paludo. 20 minutos faltando pra abertura da última volta. Olha o show de pilotagem que vai dando o João Paulo Mauro. Olha o show de pilotagem que vai dando Elias Azevedo. Um atacando e o outro defendendo. Agora quem era pedra passa a fazer o papel de vidraça. João Paulo Mauro pra ser o líder da prova. O Márcio Mauro sentiu a condição de buscar a posição no pódio. Vem colocando por dentro. Vai frear lá dentro. Se frear, é quinto colocado. Se o carro parar, é quinto colocado. Mas aí não para. E agora faz como? O Daniel Corrêa tira o pé pra evitar. Olha como volta totalmente desgovernado. O Márcio Mauro. Deixou a condição pra reação do Daniel Corrêa. Olha os familiares, convidados, integrantes da TN Motor Sport. Que vão acompanhando lá dos boxes atentos. Toda essa movimentação do Porsche GT3 Challenge. Vem pra cima de novo o Márcio Mauro. Sarsinela tá gostando da festa, hein? O Sarsinela vai chegar pra festa. Olha aí. 22 segundos faltando. Já temos 17 voltas completadas. Vamos a 19, portanto. O Daniel Corrêa tem duas voltas pra segurar esse rojão aí. Que é a pressão do Márcio Mauro. Eles vão de um lado pra outro da pista. O Sarsinela mantém a linha dele. Acompanha, apoia por dentro. O Márcio Mauro pra ser o quinto colocado. Será que agora para? Será que agora para? Parou. Fez o contorno da primeira perna. Fez o contorno da segunda perna. Márcio Mauro pra ser o quinto colocado. Pra ser o segundo na categoria Challenge Sport. Agora ele, quem tem duas voltas. Pra segurar o rojão aí da pressão do Daniel Corrêa. E o Sarsinela vai chegando pra festa. Vai ficar bonita essa briga aí nesses momentos finais da primeira corrida da temporada. De enquanto nós vamos aí pela última volta de prova. João Paulo Mauro já tem 2 segundos e 6 décimos de vantagem em relação ao Elias Azevedo. Agora é praticamente pé embaixo o tempo todo. Quase o tempo todo. Ele dá uma aliviada. Busca a primeira perna do S de alta. A segunda é pra direita. Faltando muito pouco. Pra primeira vitória de João Paulo Mauro no Porsche GT3. Deixa pra trás o S de alta. Agora é só a curva da vitória pra ele. Enfim, é curva da vitória. É só essa. Acelerar e partir pro abraço. Já vai ganhando a reta de chegada. Pra completar 19 voltas. Pra ver de longe bandeira quadriculada branca e preta. Depois de uma belíssima disputa com Elias Azevedo. Vem pra comemoração João Paulo Mauro. A primeira dele no Porsche GT3 Challenge. Está pra você o traçado de 3.620. 295 metros do Autódromo Internacional de Curitiba. Aqui na cidade de Pinhais. Com suas 11 curvas. Inaugurado em 1967. Reinaugurado em 1989. E depois de uma grande reforma. Inaugurado mais uma vez em 1996. E desde então. Um dos principais autódromos da América do Sul. Autódromo onde os pilotos vão cumprindo neste momento. A primeira volta de apresentação. Na prova que abre a temporada. Com temperatura ambiente de 21 graus centígrados. Com 26 graus de temperatura na pista. Com 83% de umidade relativa do ar. Já recolhendo pra agulha ali. Deixando a pista. A mercê dos pilotos. A esquenta do seu nível. Constantino Júnior. Carro preto número 0. A direita o carro 11. Carro branco e preto de Ricardo Rossetti. Eles vêm comandando a fila. Os pilotos vêm de portfólio. A meta. A fila tá meio torta ali. A direção de prova. E os comissários estão de olho nisso. Apaga a luz vermelha. Está valendo a temporada 2015 do Porsche GT3. Essa é a primeira prova da etapa de abertura do Porsche GT3. Você vê passando o escuro. Arroba 15 pra cima do Ligue 10 e 9. O piloto que mais tem participações do Porsche GT3. Atacando o piloto que faz a sua corrida de estreia. Isso é um confronto de gerações tão grande e barata da categoria. E olha o Pedro Piquet como mergulha. Pra cima do bicampeão Ricardo Batista. Pra assumir a quinta posição o Pedro Piquet. Que mergulha e certeiro e decisivo Alex Dias Ribeiro. Chegada pra vir na vitória. Não é por aí não, Pedro Queirolo. Não é por aí não, Pedro Queirolo. É um pouquinho mais pra direita. Ele traz o carro de volta pra pista. Perde um pouco de ritmo. Passa por ele o Silvio de Barros. Segurou bem. Será que vai tentar por fora no fim da reta? Será que vai tentar por fora no fim da reta com essa de baixa pela frente? Acho que não. Talvez não seja um bom negócio. Mas ele também não pode tirar o pé. O paluto defende bem. Defende como pode. Do primeiro pro quarto colocado. Menos de um segundo. E o Lico Kaizemoldo é um atravessado lá. O fim da reta. Tem promissão pra ser cumprida. Carlos Silveira e Guilherme Figueiro. Aí estão os números deles. 20 e 9. Eles vão ter de cumprir drive-thru. Não sabemos porquê. Essa prova não nos informou porquê. Mas os dois pilotos cumpridos. Unidos com drive-thru. Opa! Orelha da Fússia da Alberto Batista. Pro Adalberto, sem dúvida nenhuma. Fim de combina. Pode ser até que... Uma pancada muito forte. Vamos ter a intervenção do centro de cara, hein? Segundo do Ricardo Batista. Veja ali o Ricardo Batista pra cima do Pedro Piquet. Passa o Constantino. Menos de meio segundo de vantagem sobre o Rossetti. A bandeira amarela sendo mostrada. Veio pra cima. Mergulhou. Segundo de si, como sempre, Pedro Piquet. Pra ser o terceiro colocado na prova. E um garoto atrevido. Esse aí, Pedro Piquet, 16 anos. Deixou pra trás um bicampeão. Tem dois pela frente. Pedro Piquet já vem pra cima do Rossetti. Colocou por dentro na entrada do biolo. Vai ter toque. Aí não cabem dois. Pedro Piquet e Ricardo Rossetti. Vai pra fora o Rossetti. O Piquet vem com a cara toda machucada. Depois desse combate, o pneu traseiro esquerdo também já vai embora. Temos disputa. Franga é aberta pela vitória. Aí temos dois bicampeões. Constantino Júnior de Brasília. Miguel Paludo do Rio Grande do Sul. Penúltima volta de corrida. Miguel Paludo partindo com todas as forças pra cima do Constantino Júnior. Vamos chegar a 20 voltas de corrida na pista de Curitiba. Já vai mostrando a cara pros espelhos retrovisores do carro número zero do Constantino Júnior. Eles vão cumprindo pela última vez o traçado de 3.695 metros. Aí é como vem combativo dentro do oeste de baixa. O Miguel Paludo. Pra tentar sair o mais lançado possível. Pra tentar tomar o vácuo. Quem sabe um mergulho na tomada do trecho do miolo da pista. O Constantino Júnior já nota um traçado um pouco mais defensivo. Um momento de tensão pra eles dois. Paludo vai tentar. Recolheu. Não estava tão próximo. Um fim de corrida histórico abrindo a temporada de 2015 do Porsche GT3 Cup. Nesse instante é mais curva da vitória do que nunca pra esse aí. E já passou pela curva da vitória 36 vezes na carreira. Que vem pelo próximo recorte de primeiros lugares. Que já vê de longe bandeira quadriculada branca e preta. Que vem pra abrir o campeonato da liderança. Constantino Júnior. Mais uma dele no Porsche GT3 Cup. Ah, infelizmente. Chegamos ao final do programa. Mas eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado por ter ficado conosco. Que você tenha um domingo top. Uma semana show e roda abençoada por Deus. Claro, semana que vem estamos de volta. Tamo juntos. Beijo. S2. Fui. Música 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 Música